E agora vamos falar sobre empreendedorismo? Você sabia que o Brasil é o sétimo país com mais empreendedores do mundo? Pois é, são 14 milhões de pessoas entre 18 e 64 anos, que equivalem a 9,9% da população adulta. Muitos empreendem por necessidade, outros entram nesse universo por enxergarem aí uma oportunidade de negócio. Mas para empreender é preciso de gestão, liderança e, dentre outros, atributos. Para saber mais sobre o assunto, a gente vai conversar com a professora em empreendedorismo de Harvard, Milena Rubel. Hoje, através de videochamada, mas neste fim de semana, ela estará em Aracaju para um evento bem especial. Professora Milena, muito boa tarde. Obrigada por aceitar o nosso convite para poder falar sobre o assunto. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aí ao vivo com você. Olha, professora, quais são as maiores dificuldades que as pessoas sentem com esse tema? O empreendedorismo é algo que as pessoas que são apaixonadas, elas têm a resiliência de persistir, de achar a resolução para um problema. Eu acho que a grande dificuldade, às vezes até aqui, né, nos nossos alunos para começar um negócio é saber como entrar no mercado, né? Como que eu entro no mercado? Como que eu descubro se o meu produto, ele é desejado ou não? Ou o meu serviço, né? Porque é produto ou serviço. E essa é algo que você precisa saber. Por isso que a gente ensina muito aos nossos alunos aqui e eu, quando dou alguma palestra, ensinar como você pesquisar o mercado e olhar o mercado e testar o mercado, né? Porque um erro que o empreendedor faz muito é se apaixonar, a gente fala que é se apaixonar pelo seu produto e o seu serviço, achar que é perfeito, mas as pessoas não pensam como a gente. Então, nós temos que testar o mercado, ver se aquele produto ou serviço é desejado, né? Para antes de entrar de cabeça. Essa é uma dica super importante que a gente dá aos nossos alunos também, para as pessoas que sempre me procuram para discutir sobre negócios, a ideia deles. É sempre isso. Cuidado, teste a ideia. Sim, é importante isso, né? Quando a senhora fala de amor, né? Não tem como. A gente, quando entra de cabeça, a gente acaba se apaixonando muito pelo que faz, pelo que acredita. E aí acaba misturando, né? Paixão e razão. E talvez isso acabe atrapalhando um pouco? Sim, sim. É porque, por exemplo, o empreendedor, né? O que é o empreendedor? É ele resolver o problema. Que problema que eu vou resolver? Porém, eu trabalho na educação e eu tenho um programa de verão a mim. Eu também sou empresária, né? Tenho um programa de verão aqui. Então, qual que é o problema que eu estou resolvendo? Eu criei um conteúdo que ajuda os estudantes a exercitar o pensamento crítico, o debate, comunicação e tudo. Uma necessidade que eu vi na educação. Mas antes de começar tudo, eu fui ler sobre, conversei com educadores, visitei escolas para entender, para validar essa ideia. Então, isso é o que as pessoas têm que fazer. Validar a ideia, ver se realmente é uma necessidade. Porque se for, é certeza que vai dar certo. Sim. A evolução no aspecto da liderança, professora Milena, ela requer um amor, claro, pelo que se faz. E pelas pessoas, esse lado humanizado, ele é importante para o empreendedor de hoje? É, você ser um líder... Aliás, ser empreendedor, ter o seu próprio negócio e também ser um líder, é você trabalhar com pessoas, né? Então, você tem que entender as pessoas, por isso que algo que nós vamos estar falando aí no evento esse final de semana é sobre inteligência emocional nos negócios. Por quê? Porque você precisa entender como as pessoas operam, as pessoas da sua equipe, né? Você aí tem uma equipe, então você precisa entender como elas operam, os talentos delas, né? Saber administrar os talentos, recrutar talentos, que é super importante para... Então, eu acho que liderança tem mais a ver com lidar com pessoas, né? E lidar com pessoas você tem que entender e saber de várias esferas, né? De como lidar com elas. Você começa com recrutamento e termina como ajudando elas também a serem líderes dentro da sua empresa. Perfeito. Quando a senhora fala em serem líderes, isso é importante. Nós temos aí muitos gestores que, às vezes, acabam não delegando funções, absorvendo para si, centralizando, e isso acaba dificultando todo o processo? Sim, na verdade, para crescer, nós precisamos de pessoas. E isso aí é algo que a gente ensina aqui na sala de... Apesar que eu estou no Brasil agora, né? Estou no sua agora, nesse exato momento, mas na Harvard a gente faz, na primeira aula que a gente dá, um exercício que prova aos estudantes que trabalhar em equipe para ter sucesso é necessário. Então, você ter uma equipe, você ter funcionários, colaboradores, que a gente chama aqui no Brasil, para você crescer é simplesmente o que você precisa. Não adianta você querer crescer sozinho. E, infelizmente, saber delegar é uma arte que você precisa aprender. Eu mesma tive que aprender isso, porque eu sou um pouco, às vezes, perfeccionista no que eu faço no trabalho, mas eu tive que aprender a treinar as pessoas, explicar como eu quero que faça para que seja feito com excelência. E confiar. E é isso. E outra, aceitar que as pessoas erram, como nós erramos, para que não haja... Você fique desapontado com o funcionário se ele erra uma vez. Você está ali para ajudá-los a caminhar, a crescer também, a aprender. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente ouve muito... Ah, existe uma grande diferença entre o chefe e o líder. Que diferença é essa? A grande diferença é que o chefe, ele fala para as pessoas o que fazer e elas fazem. O líder, as pessoas seguem o líder, porque querem, não porque eles têm que seguir, entendeu? Então, há uma grande diferença do gestor, do manager, que a gente fala nos Estados Unidos, do líder. O líder, as pessoas escolhem seguir. Sim, perfeito. Seria mais ou menos aquela relação de poder, o chefe exerce o poder, e aí é aquele poder mais autocrático, e o outro seria um poder mais democrático, né? O líder, ele é mais democrático. As pessoas fazem questão de fazer algo porque vem o seu líder fazendo, né? É o prazer de fazer. É, e faz porque quer se juntar ao líder, né? Porque ele quer ser igual. E é normal, e um líder de verdade, ele forma líderes. Ele consegue ver os talentos, consegue ajudar aquela pessoa também a crescer. Ele quer que essas outras pessoas também cresçam. Ele não tem medo de perder o lugar dele. Esse é o verdadeiro líder. Perfeito. Professora, muitos empreendedores acham que o marketing por si só, ele vai vender um produto. Isso acontece na prática? Não, na verdade, vendas é uma arte, né? A gente vai estar falando aí na conferência, quatro horas de conteúdo sobre vendas, porque nós profissionais, até se você não vende, mas você tem um negócio, você precisa saber sobre vendas. Como profissional, você precisa saber se vender, né? Os seus talentos, o que você faz de melhor. E você achar que só jogar no marketing digital e só, não vai, na minha opinião, não vende. Você tem que ter aquele, aquela informação, aquele approach que a gente chama, aquele jeito de chegar no cliente, de entrar no mercado, né? De pensar, não só no marketing digital, que as pessoas acham que hoje só existe o marketing digital, e isso não é verdade. Nos Estados Unidos, hoje, eles também usam uma outra, um marketing muito antigo, que é mandar catálogo de produtos para a sua casa. É, então, a gente tem que lembrar que não é só o marketing digital. A venda, você tem que ter uma estratégia, você tem que entender as técnicas, e você, às vezes, vai ter que pegar o telefone e ligar para o seu cliente, entendeu? Sim. Às vezes, mandar um e-mail para o seu cliente, antes de ligar. Tem todas as técnicas e estratégias, então, só de si, o marketing, ele não vende. Você tem que ter uma estratégia de venda, isso é super importante. Perfeito. Essa estratégia de vendas é importante, né? Ser abordada num evento grandioso como esse, que reunirá aí grandes líderes, né? Porque a gente sabe da importância que é, hoje, o universo digital. No entanto, muitas empresas acabam achando que só em colocar o seu produto no marketing digital, você vai conseguir obter um resultado. E a gente sabe que ele é mais um caminho, mas não só o caminho, né? Diversas pesquisas, inclusive, tem demonstrado, por exemplo, que a televisão, ela continua sendo aí um veículo de maior credibilidade, né? E muitos, hoje, confiam. A gente sabe que quando colocam produto na televisão, por exemplo, como meio de comunicação, a gente tem uma credibilidade muito grande. Hoje, nas redes sociais, por exemplo, qualquer um pode pegar o seu celular e fazer o seu trabalho, né? Sim, sim, exatamente. Mas, por isso que a gente tem que saber o que a gente vende, entender do nosso produto, entender do nosso serviço que estamos vendendo, entender do público, né? Do nosso cliente, isso é extremamente importante, você conhecer as necessidades do seu cliente. E tem técnicas muito simples, que é saber ouvir o cliente e perguntar o que é que, como eu posso te ajudar. Perfeito. E, às vezes, as pessoas esquecem desse simples jeito de vender, né? Sim, exatamente. E fazer a divulgação do produto e esquecendo de, na hora da venda, do pós-venda e outros aspectos importantes, né? Exatamente, exatamente. Ó, professora, quero agradecer demais, tá? Entrevistas, dicas aí para os empreendedores. E gostaria, né, de, além de deixar aqui o nosso agradecimento, falar sobre o evento, né? Qual é o público-alvo? Quem pode participar? Se ainda tem vagas? Como é que funciona? Ainda temos vagas, né? E eu tenho certeza. E o nosso Instagram é imersão, nitrovip, eu acho que você tem aí. Vai ser um conteúdo muito importante para gestores, empreendedores e vendedores também. Porque só de vendas nós vamos falar quatro horas. O professor Michael McCarthy, que trabalha comigo na Harvard, vai estar aí em Aracaju comigo. Ele vai dar esse conteúdo, que inclusive é um conteúdo que ele dá lá na universidade para executivo de venda. Então só quatro horas será sobre venda, uma hora sobre negociação, como negociar, né? Contratos, negociar até mesmo. Acho que as técnicas de negociação até a gente usa na vida pessoal, né? E também vamos falar de recrutamento, recrutamento estratégico. Como, porque hoje as pessoas que recrutam têm que entender quem está entrando no mercado, né? Que é uma geração nova, com necessidades novas, né? Também vamos falar de liderança, inteligência emocional no trabalho, né? Como que você aumenta a sua inteligência emocional. E vamos estar passando também material bem legal para as pessoas continuarem depois do evento a aprenderem a estudar, né? Tem as avaliações que a gente usa lá na Harvard. A gente vai estar passando o nome, os links, tudo. Porque eu acho que são conteúdos exclusivos, que podem ajudar os empresários a serem melhores gestores, melhores líderes, né? E vamos também estar falando, que é extremamente importante, em como administrar pessoas, né? A sua equipe, como ajudá-la a progredir. Então o conteúdo é assim, são dois dias bem intensos. E eu acho que para você... Uma imersão de verdade, né? É, uma imersão de verdade. Imersão Nitro VIP. Olha, muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigada a você, querida. Uma ótima tarde e sucesso. Muito obrigada.